O Nutrir existe há 15 anos e nós queremos continuar multiplicando cada vez mais. Isso que a gente faz de tão bacana, que é fazer com que a gente possa ensinar desde cedo as crianças a poderem otimizar os alimentos e comer melhor, a alimentação mais saudável, para que elas possam também construir um futuro melhor para todos nós. Quando você tem todos esses profissionais trabalhando em conjunto, pensando numa alimentação saudável para os nossos alunos, isso fortalece muito a unidade municipal de educação. Ajudaram muito e eles foram maravilhosos. A aceitação do prato foi muito boa. Eles comeram sem perceber que estavam comendo um alimento muito saudável, que seria, no caso, a abobrinha. Então, a repercussão do prato foi maravilhosa. Foi uma lasanha de abobrinha. Então, não existia massa de farinha, de lasanha. Existia a massa, o filezinho da abobrinha. Então, ficou muito bacana, muito gostosa e eles colaboraram muito, muito, muito comigo e eu fiquei muito feliz. Não adianta nada a gente fazer uma alimentação equilibrada, nos preocuparmos com os alimentos, o cardápio, se o aluno em casa não consegue ter uma continuidade disso. E nesse projeto, o mais bacana foi isso, que a gente conseguiu ver que muitos alunos levam isso para casa. Então, a importância é dizer, mãe, compra uma fruta, compra uma maçã, compra uma banana, compra uma uva e estender isso até o lar dos nossos alunos. Música Música Música